Um pouco tímida e de poucas palavras, a Agatha mostra a desenvoltura ao desfilar para a nossa câmera. Aos oito anos, ela sonha em ser modelo. É assim, brincando, que ela transformou a área da casa e até o quintal numa passarela imaginária. Só que a realidade vivida pela família é marcada por muitas dificuldades. Agatha, a mãe dela, o padrasto e vários irmãos vêm enfrentando dificuldades para sobreviver. Nessa conversa com nossa equipe, a menina que sonha ser modelo nos surpreende ao falar da realidade da família, que não tem nada de glamour. Aqui nós comemos arroz e feijão, eu ia lá fora e chorava. Quem ia lá fora? Eu. Você ia lá para fora chorar? Uhum. Por quê? É porque eu fico muito triste. Você fica triste quando não tem as coisas aqui dentro da sua casa? Sim. Como é que foi o Natal do ano passado? Eu comi arroz e feijão. A Tiffany, de nove anos, irmã da Agatha, confirma que Natal para a família é um dia qualquer, sem presentes e muitas vezes até sem o que comer. Tem vezes que nós comemos só arroz. Como é que você queria que fosse o seu Natal aqui na sua casa esse ano? É, ter essas coisas de casa, dar brinquedo para meus irmãos. Tem vezes que elas pedem para minha mãe e minha mãe não conseguem. Você fica triste quando vê suas irmãs já pedindo as coisas e sua mãe não tem condições de ajudar? Sim, eu venho aqui para o quarto e choro. Você chora aqui? Sim. Tatiane tem 36 anos. Foi mãe pela primeira vez aos 15. Ela teve 11 filhos. O mais novo, o Levi, nasceu prematuro e tem 7 meses. Tem problemas de saúde e precisa de cuidados médicos. A Tiffany também precisa de cuidados especiais. Quando ela tinha 4 meses, sofreu um acidente e fraturou o crânio. Para conhecer a dura realidade da família da Tatiane, fomos até a casa onde eles moram. A família mora aqui nessa casa, na rua Antônio Ribeiro, no bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. A casa é alugada. A família utiliza, inclusive, o benefício social para pagar as despesas de aluguel. Aqui dentro da casa, as poucas coisas que tem, a família ganhou. A Tatiane, ela nasceu na região norte de Goiás e ainda criança, se mudou para o Tocantins. Lá, ela teve vários relacionamentos, inclusive, os filhos dela são de pais diferentes. E agora, ela e o marido, o atual marido, que é o pai dessa criança que tem 7 meses, eles vieram com os outros filhos dela aqui para Aparecida de Goiânia, em busca de uma vida melhor. Dos 11 filhos que a Tatiane tem, 6 estão aqui com ela, 4 estão morando no Tocantins e uma de 12 anos está cuidando da avó da Tatiane, que está fazendo e começou a fazer um tratamento contra um câncer de pele. Tatiane, por que vocês decidiram deixar o Tocantins e vir para Goiás? Para caçar emprego, né? Melhoria, porque lá as coisas estavam mais difíceis do que aqui. Não estava arrumando emprego e estava todo mundo desempregado e passando necessidade. Lá nós morávamos de favor, nós vivíamos de doação, não arrumava emprego. Quando arrumava, só dava para pagar água, energia, comprar remédio para o Levi, fralda, remédio, essas coisas, leite. Como é que vocês estão fazendo para alimentar tantas pessoas? Por doação, né? O povo está doando para a gente, doa algumas coisas para a gente. E o que, assim, os bicos que ele faz, mas é para comprar o leite, dá para comprar leite e pagar energia, água, essas coisas. Mas já chegou a faltar o que comer aqui? Já. Ontem mesmo não tinha nada para comer. Foi que de tarde recebemos uma doação de arroz, feijão, que nós fizemos janto. Como é que é chegar a hora de fazer o almoço, o jantar e não ter nada para fazer e ver as crianças na sua frente? Ah, é triste, doído, né? Parte do coração da gente. É muito, muita dor para uma mãe, né? O que as crianças pedem que você acaba não tendo condições de dar? Um pão, bolacha, leite e muitas vezes nada não tem. A gente pode conhecer a sua casa aqui? Pode, sim. Vamos entrar aqui, inclusive, algumas coisas que tem aqui. A Tatiane e o marido dela, eles ganharam aqui, inclusive, essa geladeira, né? Foi doação. Esse fogão que está ao lado da geladeira também foi uma doação, já que o fogão do lado, que ela vinha utilizando, é emprestado, né Tatiane? Sim. Isso aqui emprestaram para a gente quando a gente chegou. O armário aqui foi feito com tábua e também tijolos, é onde você guarda as vasilhas. É. Então tudo que você tem de louça está aqui? Sim. Tem apenas dois quartos aqui para abrigar toda a família. Então, aqui nesse quarto, quem é que dorme aqui? É, eu, meu esposo e o Levi. Você, seu esposo e a criancinha pequenininha. É. Por falta de armário, aqui ó, Tatiane, ela guarda as roupas nessa caixa e até mesmo no chão. É assim que você guarda... As coisas. As roupas. É. E essa cama, você estava me contando, mostra para mim, inclusive ela está quebrada? Tá. Ela está toda quebrada aqui. Aí ó, a cama, ela está quebrada. Aí vocês colocaram um colchão em cima desse box. É. Inclusive esse colchão emprestaram também para a gente. Ah, esse colchão é emprestado? É. Então vai chegar uma hora que você vai ter que devolver. Aham, vou. Aqui no outro quarto, vamos aqui no outro quarto, onde ficam as crianças, né? Olha aqui ó, vamos entrar aqui, inclusive as crianças estão aqui. Conta para a gente aqui, Tatiane. Aqui quem dorme aqui? Dorme elas aqui. E as outras duas dormem no carpete. No chão, daquele jeito ali? É. Então só tem um colchão aqui para as crianças? Só. Também, como não tem armário, as roupas e brinquedos ficam aqui nessas caixas, né? E aqui também, olha aqui ó, são caixas onde ficam as roupas, cobertores. O que mais deixa você, assim, realmente chocada ou pelo menos preocupada aqui? O que é que mais traz preocupação para você? Quando elas pedem um lanche de manhã e a gente não tem para dar. Ou pedir um, querer um calçado, uma roupa e a gente também não poder dar, né? Como é que é falar para uma criança que você não tem condições de dar? Ah, é doido, parte do coração, mas não tem como fazer nada, né? Tem que... Às vezes as maiores entendem, né? As pequenas já é mais difícil para elas entenderem. Qual foi o último pedido que elas fizeram que você cortou o coração ao responder que não tinha condição? Ah, que elas queriam leite e eu disse que não tinha. Não tinha leite? É, que essa aqui mesmo, a pequena mesmo, só deve pedir, né? Leite de manhã e não ter para dar, me parte o coração aí. Ganou ela, tem vez com café, mas toda hora ela fica pedindo. A Tatiane, depois de alguns relacionamentos, né, que não deram certo, que ela acabou sendo abandonada por alguns companheiros, o atual companheiro dela, que é pai do pequeno, o Levi, ele assumiu as outras crianças, ele inclusive conseguiu um teste, né, para trabalhar numa empresa, mas ainda não está garantido o emprego, né? Não. E como é que ele está sobrevivendo? O que ele está fazendo aqui? Porque lá ele trabalha à noite, né? Quando é de dia ele vai arrumar algum bico ali, lavar jato. Mas não está parado? Não, aí quando ainda faz, né, ganha 50 no dia, tem vez que menos. Agora, se você ganhasse o material para você fazer unha, poderia trabalhar em casa e poderia ao mesmo tempo cuidar das crianças, né? Sim. Para me cuidar delas, né, e trabalhar em casa. Então seria interessante o material para fazer unha? Sim. Alicates, esmaltes, lixas? Lixas. O que está previsto para esse Natal? Nada. Por enquanto ainda não tem previsão de nada. Como é que foi o seu último Natal? Do mesmo jeito. Em casa? Em casa, com elas e passando dificuldade. Como é que você sonha um Natal aqui na sua casa? Ah, eu sonhava poder fazer um almoço bom para elas, né? Poder, pelo menos para elas, ficar alegres, né? Você tem fé? Muita fé. Qual o tamanho da sua fé? Imensa. Eu sei que Deus vai, né, modificar a nossa vida e vai. O que você pede para ele, para Deus? Ah, eu peço todo dia para ele modificar a nossa história, né? Dar um emprego bom para a gente, para nós dar um conforto melhor para elas, dar um alimento melhor, né? É o que eu peço todo dia para Deus. O que você fala para a sua mãe, quando você vê que ela está em dificuldade? Eu, eu falo para ela agradecer a Deus. Agradecer a Deus? Aham. E você pede para ela fazer orações, para ver se Deus ajudou vocês? É. Você acredita em Deus? Sim. O que é Deus para você? Deus é meu Pai, eu acredito muito nele, que eu tenho fé nele. Você acredita que Ele pode fazer o que na vida de vocês? Realizar nosso sonho. Quais são os seus sonhos? O meu é ser modelo e ajudar a mãe. Você acredita que vai conseguir realizar o sonho? Sim. Tiffany, e você? O que você sonha? Eu sei que todas as crianças gostam de brinquedo e não querem comida. Como é que é? Comida. Quer dizer, as crianças nesse momento estão pedindo brinquedos para o Papai Noel. Você está pedindo o que? Comida. 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 Comida.